Dois cachorros extremamente medrosos, Scooby-Doo vs Coragem com Covarde, quem vai vencer? Scooby-Doo vs Coragem com Covarde, combate mortal Morando em lugar nenhum e tendo também um dono que é muito chato Esse é o Coragem com Covarde, agora sinceramente, os episódios do Coragem com Covarde dava medo Como é que aquilo era feito para criança? Não, não, ele tem toda a razão Coragem é um cão que faz uso da Tum Force, a habilidade de distorcer a realidade ao seu bel prazer Vamos ver as suas habilidades Para começar, o Coragem é muito forte, ele consegue esmagar a porta de aço reforçada sem nenhum problema Também consegue cavar o chão com uma bigorna e sair do outro lado, também sem nenhuma dificuldade E ainda falando sem nenhuma dificuldade, ele consegue levantar a caminhonete da sua família Mas agora, para a gente ter uma noção melhor da força dele Uma vez ele foi amarrado a uma grande árvore e arrancou essa árvore com raiz e tudo Nem se amarrasse essa árvore em um trator, isso aí seria possível Mas ele não é apenas forte não, ele é também incrivelmente resistente Ele já foi atropelado por um caminhão e ficou bem Fora que ele já foi lançado de um penhasco muito alto, caiu numa panela e conseguiu virar E conseguiu ficar muito bem Ele ignorou completamente a altura e também ignorou o fato que ele quase virou o jantar Mas ele ficou bem Coragem, o cão covarde, conseguiu aguentar uma explosão tão forte Que despedaçou um banco reforçado Essa explosão foi tão forte que despedaçou o aço literalmente E ele ficou bem depois disso Fora que ele também é extremamente tolerante a temperaturas Tanto muito altas, como também muito baixas Fora que tem uma outra coisa Ele consegue sobreviver no vácuo do espaço tranquilamente Sem nenhum auxílio de roupas Só que a resistência dele vai muito além disso Porque afinal de contas ele começou a sambar em cima do sol, literalmente Ele ficou sambando em cima do sol Em cima do sol Fora que ele já foi lançado e atravessado entre a lua E pousou na terra e mesmo assim sobreviveu a isso Ele sobreviveu a tudo isso aí Ah, agora chegamos na parte interessante A sua Doom Force Com a Doom Force O Coragem consegue distorcer a realidade E fazer algumas proezas Como por exemplo Ele pode mudar de forma livremente Assumindo forma de outros animais, Godzilla E até mesmo objetos Só que isso não é a coisa que consegue fazer apenas não Ele também consegue hipnotizar e controlar mentes É verdade, talvez você não saiba Mas o Coragem Ele tem um ioiô que ele consegue controlar as pessoas com ele E isso graças a sua Doom Force E ele também pode ficar literalmente intangível Ele pode assumir então coisas e formas diferentes Mas de onde o seu maior feito em termos de Doom Force Foi simplesmente ter despedaçado o sol no grito Ele despedaçou o sol no grito Ainda bem que o Coragem não é dublador nem do Asta e nem do Broly Só que a sua Doom Force também é capaz de afetar o tempo Ele literalmente escavou séculos para chegar ao passado Isso mesmo, ele escavou séculos Então a sua Doom Force é uma Doom Force bem poderosa Só que além da Doom Force ele também tem outras habilidades Como por exemplo ele é muito bom no combate físico Afinal de contas ele é mestre em esgrima Só que também ele tem uma outra coisa Ele é muito rápido Rápido quanto? Ele é muitas vezes mais rápido do que o som Já que ele conseguiu desviar de lasers a queimar roupa e também de raios Literalmente isso De raios Fora que a sua velocidade de locomoção também é muito grande O Coragem literalmente deu uma mini volta ao mundo Em poucos segundos Literalmente foi isso Ele foi a vários países em poucos segundos Então a sua velocidade é muito superior à velocidade do som E se você não é covarde como o Coragem Já se inscreva nesse canal Já deixe seu like e seu comentário Porque esse é o Coragem, o cão covarde Que veio para o combate, que veio para vencer Será que ele vai? Vamos ver Scooby-Doo, cadê você? Mistério S.A. Deixa aí nos comentários Qual é a frase que você mais lembra Assim do Scooby-Doo A frase que te marcou Scooby-Doo é um cachorro que vive com sua turma Para resolver mistérios Ele também faz uso da Doom Force E tem grandes habilidades Agora, vamos ver essas habilidades O Scooby-Doo é forte o bastante para afundar o Salsicha no chão E também fazer com que seus golpes Gerem grandes ondas de choque ao impacto Então ele bate muito forte Fora que ele também consegue levantar pessoas com extrema facilidade Lembrando que na teoria ele é só um cachorro Só que ele também foi capaz de lançar vários cubos de gelo gigante com o Salsicha E ele é mais forte do que o Salsicha Já que ele conseguiu levantar o martelo Que o Salsicha estava com muita dificuldade de fazê-lo E isso o Scooby-Doo fez com extrema facilidade Fora que ele amassou basicamente um prato de metal Apenas batendo o rosto nele O Scooby-Doo com extrema facilidade foi capaz de derrubar dois ajudantes do espantalho E também criou uma enorme rachadura em um centro de pesquisa E olha, ele também com muita facilidade Foi capaz de carregar uma cesta enorme de piquenique com o Salsicha O Scooby-Doo também é muito resistente Ele consegue resistir a grandes pancadas E também a mudanças bruscas de temperatura Fora que ele também tem uma grande resistência graças a sua Tum Force Mas dentro do seu acernal Também tem um composto kriptoniano que o Scooby-Doo já fez uso E quando ele faz uso disso Ele fica com os poderes semelhantes a um de um kriptoniano Então ele consegue voar Ele consegue ter super sentidos E a sua resistência aumenta assim demais A ponto do Scooby-Doo ficar literalmente invulnerável a balas Mas isso é durante um certo tempo E outra coisa A mente do Scooby-Doo é extremamente forte Ele nem foi sequer atingido pelo gás do espantalho E nem pela telepatia de Groot E também nem pelos poderes do pirata psíquico Estamos falando aqui dos maiores telepatas da DC Eles não foram capazes de sequer afetar o Scooby-Doo E o anel do Sinestro acabou escolhendo o Scooby-Doo Ao invés do próprio Sinestro Por conta do medo do Scooby-Doo Agora, o Scooby-Doo também já tem uma forma bem poderosa Que foi quando ele foi possuído pelo Espectro Scooby-Doo também já fez uso da máscara do Senhor Destino Só que ele não se deu bem com esse poder Por alguma razão Ele também é bastante rápido De acordo com o Salsicha Não existe ninguém na Terra tão rápido quanto ele fugindo Ele é capaz de deixar uma projeção de si mesmo Enquanto está correndo Fora que ele já foi capaz de desviar do Arraia Negra na água E também com os poderes kriptonianos Ele já foi capaz de dar blitz na Super Guild Até mesmo numa versão de um Superman Cara, isso é impressionante demais Fora que através da sua Toon Force Ele também consegue meio que desacelerar o tempo E vencer até mesmo fantasmas Fora que ele também tem super audição A sua alteração da realidade através da Toon Force É tão poderosa Que impede que os seus inimigos Lhe causem um dano significativo Ele pode, por exemplo, estar dentro de programas de televisão E se disfarçar Ele também pode, do nada, sumir E aparecer em outros lugares E fazer de tudo para que os seus inimigos Nunca o atinjam Ou causem a ele um dano significativo Inclusive ele pode manipular o medo dos outros Também se transformando em uma espécie de monstro E assim, a Toon Force é realmente muito poderosa Fazendo com que ele jamais seja gravemente ferido Você sabia que você pode solucionar um mistério agora De por que não está recebendo os vídeos desse canal? É fácil, é porque você não é inscrito Então se inscreva nesse canal Já deixe seu like e seu comentário Porque esse é o Scooby-Doo Que veio para o combate Que veio para vencer Será que ele vai? Vamos ver Eu quero que você deixe aí nos comentários Qual é o seu cachorro favorito O Coragem, Cancovarde, Scooby-Doo ou outro Talvez seja o seu próprio cachorro, né? Vamos lá Os dois são muito fortes O Coragem, Cancovarde É forte bastante para literalmente esmargar postas de aço Com a sua força Enquanto o Scooby-Doo também é forte Só que ele está um pouquinho abaixo O maior feito de força dele Talvez tenha sido lançar vários cubos de gelo para hoje com facilidade Mas ainda assim o Coragem, Cancovarde, está na frente É mais forte Outra coisa também que o Scooby-Doo leva total desvantagem na velocidade Embora o Salsicha tenha falado Que ninguém na Terra é tão rápido quanto ele fugindo E também ele é rápido bastante para deixar meio que uma miragem Desse mesmo quanto foge O Coragem, Cancovarde, literalmente, desviou de um raio Fora que ele deu uma volta ao mundo em poucos segundos Ele é muito mais rápido do que o Scooby-Doo Pelo menos na forma base O Scooby-Doo tem a sua Toon Force Que ele pode usar para se esconder e evitar os ataques do Coragem, Cancovarde Já que nos seus desenhos O Scooby-Doo geralmente não é ferido gravemente E também consegue se livrar de situações de formas inexplicáveis Ele poderia usar isso com o Coragem, Cancovarde Mas adivinha só O Coragem, Cancovarde, também tem a sua Toon Force Que atua de uma maneira Meio que diferente da Scooby-Doo O Scooby-Doo usa geralmente para se esconder e prender os seus inimigos em armadilhas Já o Coragem, Cancovarde Ele usa literalmente para enfrentar os seus inimigos E é uma Toon Force poderosa Então aqui a gente vai ter que ir para os feitos O Scooby-Doo tem uma grande versatilidade Maior do que a do Coragem, Cancovarde Ele tem armas da DC Como por exemplo um composto de Krypton Que ele pode usar para ficar invulnerável e muito mais veloz Já que ele consegue dar blitz até mesmo na Super Kill com isso Ele também tem acesso ao Anel Amarelo do Sinestro A forma Espectro dele também E o Elmo do Senhor Destino Só que tem algumas coisas aqui Primeiro que ele não apresentou feitos nenhum Nem com o Anel e nem com o Elmo E o Elmo ainda ele não conseguiu usar direito E a sua forma Espectro Que ele poderia vencer sim o Coragem, Cancovarde com ela Ele não apresentou nenhum feito, nem citação, nem nada Então não dá para a gente saber Assim a real potência do Scooby-Doo nessa forma E tem mais uma coisa Ele pode tentar manipular o medo do Coragem, Cancovarde Através da sua Toon Force também Mas mesmo aí fazendo tudo isso Não seria o suficiente, por quê? Porque o Coragem, Cancovarde Literalmente foi capaz de despedaçar o Sol Com a sua Toon Force no grito Isso está completamente fora do que o Scooby-Doo já fez Já aguentou, poderia aguentar Fora que o Coragem, Cancovarde também É capaz de respirar no espaço Também é capaz de aguentar a temperatura do Sol E já foi lançado Literalmente no meio da Lua Atravessando a Lua pelo meio E pousando na Terra Basicamente em um segundo Ou seja, ultrapassando até mesmo a velocidade da Luz E mesmo com um impacto desse Ele sequer foi ferido Então diante de tudo isso Ele vence o combate Porque é muito superior O vencedor de hoje é o Coragem, Cancovarde E aí O Coragem, Cancovarde